Uma dica pra fazer dobra de macacão de bebê, que é esses que tem essas perninhas aqui e quando a gente dobra, ele sempre cai. A gente vai fazer a dobra aqui como se fosse de uma blusa. Pra isso, primeiro a gente precisa só guardar a parte da perninha. Então, essa parte aqui que fica solta, a gente só vai colocar pra cima, transformando de macacão como se fosse uma blusa. E aí, aqui ó, fica retinha. E aí a gente vai fazer a dobra de uma blusa. Nesse caso, eu tô usando esse gabarito pequenininho, que é o gabarito pra bebê, só pra gente fazer o padrão da dobra. E vou dobrar a normal, a dobra de uma blusa, guardando a manquinha. Tiro o gabarito. E olha, já chegou no retângulo, que é o que a gente sempre fala. Aí, aqui a gente pode dobrar o meio, porque esse macacão aqui, ele é de linha, então ele faz muito volume. Ele fica dobrado como se fosse uma blusinha. E olha, dois macacões. A gente pode colocar ele dentro da colmeia, pra ele não desmanchar. Ou a dobra cascata, que é o que a gente fala. Um em cima do outro. E coloca na gaveta. E aí ele vai ficar assim, se for a dobra cascata, tá bom? Fica a dica aí, Ana. E aí E aí E aí